ó, vi do Neife, o que fizeram com o Rayman, não sei não, não sei não Neife, eu não sei o que fizeram com o Rayman inclusive eu tenho vontade de jogar os jogos dele, eu só joguei uma demo de um jogo dele de PS3 só olá pessoas, é improvável não ter vídeo esse mês, pois eu fiquei de mudança, me atrapalhei um pouco e do jeito que eu sou desorganizado, eu não tenho certeza aí ó, a internet, a internet, a internet não quer cooperar não Halloween? Anime? Porra, o que é isso? Nunca vi Nunca vi Eu também joguei não, eu joguei o Far Cry 3, mas não esse DLC No teaser tinha porradaria, explosão, um monte de coisa doida, parece legal, poxa, até o Rayman tá no meio Então eu fiquei no aguardo pra assistir Ah tá, dá pra assistir, dá pra assistir Então, do que se trata Capitão Laserhawk? Ah, então gostou, né? A história se passa no mundo distópico cyberpunk Uma corporação chamada Eden acabou tomando conta da sociedade Eita, será que é o Eden do Far Cry 5? Esquema que em teoria é benéfico pra todo mundo E acabou criando meio que uma ditadura ferrada e roubando a liberdade das pessoas Porque no 5 tem isso aí, tá ligado? O Jardim do Eden lá, que é tipo uma religião Inclusive eu gosto muito do Far Cry 5 porque é bem diferenciado, pô Em todos os outros você luta mais ou menos contra um vilão No 5, que tem essa religião, você luta contra os profetas, digamos assim Tem o Joseph City, que é o maiorzão de todos E tem os outros lá Tem a Faith, aí tem o irmão dele e tem outro maluco que eu nem lembro Aí são três Mó legal, mano Mó legal, tá ligado? Inclusive o 6 O 6? O... o... não Ainda tem outro, né? É o Newdown O Newdown é a continuação do 5 O Joseph City ainda é vivo Aí você escolhe, se você mata ele, eu deixo ele vivo no final do 5 Do Newdown Laserhawk é um rebelde fora da lei Que antes era um soldado boladão do Eden Que acabou ganhando partes cibernéticas que dão umas habilidades apelonas Por ele ter essa tecnologia dada pelo Eden, ele é procurado Junto de seu namorado, Alex Taylor Ah, ele é gay Ah, ele é gay Tá bom, tá bom Mas nem, fi, essa animação não é japonesa Não dá pra chamar de anime Meu fi, anime significa literalmente animação Se eu quiser pegar a caceta de um desenho russo Toda, toda vez isso, né, mano? Toda vez isso Quando eu falei que a porra do anime era um desenho Que Zé Danel Sendo que a porra do anime é um cara que desenhou Não vai estar errado Então, cala a boca Então, o que eu achei desse anime? Pessoalmente, achei muito bom É muito da hora ver esse crossover das franquias do Ubisoft Aparecendo personagens de Wackdolls É da hora mesmo Aparece o Pagamin do Farquai Krato Sanficha do Espeita Céu É da hora, tá muito da hora O que eu mais gostei foi a direção de arte A animação é muito bonita Muito bonita E tem várias referências a jogos em geral Eu achei muito da hora as cenas de pixel art Cada cena faz referência a um tipo de jogo diferente E vai desde um plataforma side-scroller Até um simulador de namoro japonês De PC antigo Curtiu o anime? Quero uma continuação sim Mas o personagem que me fez querer fazer esse vídeo É o Rayman O que que o Rayman faz nesse anime? O Rayman é o garoto propaganda do Eden Ele é a estrela do Eden Apresentando o jornal, o programa de talk show e etc Quando eu vi o Rayman Eu achei que ele ia estar ali só É porque ele é o vilão, né? Ele é o vilão, então Só uma aparição pra agradar os fãs Mas não Rayman recebeu um baita plot na história Ele é um personagem importante E recapitulando Tamo falando de um mundo cyberpunk Legal, 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 legal E reviravoltas Um monte de doideira Putaria pra lá e pra cá Sexo? Então Como é que o Rayman se encaixa nisso? Você me pergunta Você carapa, você serviu? É sério? Então por que não diz isso na minha cara sem câmera? Seu vermelho Eita porra Você tá bêbado Pode apostar que eu tô bêbado E sabe de uma coisa Tem razão Vamos ver como você lida com o Rayman News Sem a porra do Rayman Conselho administrativo meu ovo A porra A porra O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? A porra Cara, você entrou no mundo das drogas O Rayman xingar pra cacete Beber whisky Cheirar cocaína Comer um sushi erótico Em cima de uma fulgada Ele puxando uma metranca E metendo bala Mas que porra é esse cara? Olha, se eu achei engraçado Pra cacete Mas ao mesmo tempo Me senti um pouco horrorizado Até porque É porque o Rayman é infantil, né? É, negão Tamo falando do Rayman Se você não conhece esse carinho esquisito Que não tem perna e braço Ele começou com o jogo lá no PS1 Que tiveram vários jogos De Rayman Incluindo Rayman Origins E o mais recente Rayman Legends Tenho vontade de jogar Tenho vontade Faz tempo Que beleza Mais um pra lista dos jogos Que tem uma década sem sequência O ponto aqui É que Rayman É um personagem para todas as idades Nos jogos Você vai encontrar umas doideiras Mas nada relacionado A cocaína Ou sushi erótico No máximo Mas fadinha é gasosa Opa, linda Solteira Olha, pela primeira vez Eu senti um pouco Daquele sentimento De infância destruída Eu conheci os jogos Do Rayman Através de um amigo De infância A gente ficava jogando Rayman Origins É um jogo incrível Divertido É bom meio Quando anunciaram O Legends A demo A mesma coisa que eu Tá ligado A minha avó Ela comprou um PS3 Por neto dela Aí eu baixei A demo Do The Last of Us E a demo Do Rayman Legends Assim Acho que pra mim Foi um dos mais marcantes De demo que eu baixei Porque os jogos Eram muito caros Eu não tinha dinheiro Pra comprar jogo não Aí eu joguei A demo Do The Last of Us Me apaixonei Tá ligado Tava eu chorando Na porra da demo Do jogo Porque ele leva Até a morte Da filha dele Tá ligado Muito bom Muito bom The Last of Us Aí depois eu joguei A demo do Rayman Legends E falei Caralho Isso aqui é muito foda Mas The Last of Us Eu já zerei duas vezes E Rayman ainda nenhuma E não só eu Até outro amigo Ia lá A gente dava um jeito Ficava jogando ali Pra três a demo Eu perdi a conta De quantas vezes Nós zeramos aquela demo E a gente pega Pra jogar Rayman Até hoje Dez anos jogando Rayman Isso que é Rayman Pra mim Rayman é bom Então apesar de eu achar Muito engraçado O que rolou com o Rayman Aqui nesse anime Eu não consigo Deixar de me sentir Um pouco destruído Por dentro É óbvio que os Ah mano Mas é aquela questão Tá ligado Nos youtubers De 2003 2014 Que a gente Vinha fazendo vídeo Pra criança Mas que na realidade É o monarco Fazer vídeo Pra criança Os roteiristas Meteram o Rayman Aí sabendo muito bem Como o público Iria reagir Mas a minha pergunta É Ubisoft Tá realmente de boa Fazer isso com a imagem Do Rayman Porque Essa merda aqui É oficial Isso aqui tá vindo de Pior que é oficial mesmo Vocês Vocês autorizaram essa bosta Tá de Ah mas é no mundo distópico De boa fazer isso com o Rayman Pra mim até agora A ficha não caiu Isso aqui é uma parada Que eu jurava Que eu só ia ver Em animação paródia Do YouTube Isso aqui chega A tá me lembrando O Sonic For Hire Ele colocou um vídeo Do fundo do Backstream Você sabe Eu sou de confiança Na verdade Você não é de confiança Você tá falido Quer dizer Sua TV é um pôster Velho do Tomic Winkings Você tá assistindo um pôster Vai se fuder Eu amo esse pôster Eita Não fica putinho comigo Porque eu economizei O meu dinheiro Ao invés de gastar com cocaína Aquele estoque de Dreamcast Não se preocupem monstrinhos Aquele cara nunca mais Vai machucá-los Vocês estão livres Pra viver as suas vidas Eu sou foda Agora vamos Para aquela vela Cara Eu já fiquei Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mas depois de ver Isso daqui Cara Fazer isso aqui Com o Rayman É que nem Sei lá Tu vê algo oficial Da Nintendo Onde o Mario Xinga pra cacete E faz umas cenas pesadas Ah Não tenho nada contra não Mário 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 Me perdoa Eu errei Além do mais Isso foi ideia dela Luigi Você é meu irmão É minha família Meu sangue Meu sangue E eu te amo Mas Eu devo deixar claro Eita porra Que ninguém Fode a mulher A mulher do Mario Enfim É isso Capitão Laserhawk É legal Se você for fã Dos jogos da Ubisoft Eu sou Talvez você vai adorar Isso aqui E bem Agora vamos ver Se vem uma segunda temporada Obrigado a você Que assistiu essa merda Até aqui Pô que vídeo bom Ney Eu sou o Ney E obrigado Que vídeo bom mano Porra na moral Que vídeo bom da porra Bem curtinho né Bem feito pra caralho Eu vou botar na tua bunda Rime Vídeo bem feitinho mano Que vídeo bom Na moral Essa arte aqui ó Essa arte aqui é bonitona Porra Bonzão Bonzão Ah rapaziada Acabou Gostei 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 Me interessei pela série Eu vou assistir Não Não me interessei Achei bacana Achei bacana Eu gosto da Ubisoft Gosto da Ubisoft Assassin's Creed E Far Cry São dois jogos que eu gosto muito Quem me acompanha tá ligado Mas acabou Bom dia